Bem-vindos ao segundo episódio da série onde eu conto pra vocês como eu terminei Elden Ring no Soul Level 1. Eu sei que não é Soul Level, tá? Que é Rune Level, mas também não é isso, só diz nível lá no jogo, então no level 1, sem upar nenhum nível. Nessa série de vídeos eu vou contar pra vocês como eu fiz ao mesmo tempo que explico como fazer igual a mim. Eu sei que deve ter formas bem melhores de se fazer, mas caso você seja teimoso e queira fazer como eu fiz, tá provado que é possível. E se eu conseguir, meu irmão, qualquer um consegue. Bom, vamos lá. No último vídeo a gente derrotou o Margit, então agora que a gente derrotou ele, a gente vai se preparar pros próximos. Em Kailid, meio que no início dela a gente vai buscar a espada de Santa Trina nas ruínas abandonadas. Você vai precisar de uma chave de espada de pedra pra entrar lá. Essa espada é crucial mais pra frente no jogo. Agora ainda em Kailid, mais pro Sul, você vai atrás da cinza da guerra chamada Chama do Leão Vermelho. Tem um rola-bosta invisível muito chato de matar que dropa ela ali. Eu sempre levo um tempão pra conseguir matar esse bicho aí, mas você, assim que pegar, já equipa em alguma arma. Vai por mim, esse Weapon Art vai ser... Nossa Senhora, vai te salvar, velho. E sim, eu vou continuar chamando de Weapon Art, porque é assim que eu aprendi a chamar e eu não consigo decorar que é cinza da guerra o nome do negócio. Agora aproveita que tá em Kailid e já vai pro meio do pântano, lá naquele lugar mais chamativo de Kailid, porque a gente vai derrotar o Comandante O'Neal. Pra matar ele, você precisa do cavalo. Se você ficar correndo de um lado pro outro, acertando ele, tiver paciência e já mata. Mas mais fácil ainda, você pode atrair ele pra fora da arena e fazer ele cair naqueles jazer de podridão que tem ali fora. Leva um tempo, mas se você ficar só andando pra um lado pro outro, ele anda atrás de você, cai naqueles jazer, toma dano. Comigo ele ainda bugou no final, teleportou de volta pra arena dele e eu quase que morri tentando matar lá dentro. Pelo menos não voltou a vida inteira dele, eu pensei que ia voltar a vida dele, cara. Jurei que ia voltar a vida dele agora. Morri. Quer ver que eu morri? Não, ainda não. Cara, olha o Magic Pixel, velho. A vida dele, meu irmão. Porra, quase que me mata, velho. Que raiva. A recompensa é o estandarte dele, que mais pra frente, se você quiser usar, vai te dar buff de ataque. Mas o mais importante aqui é a agulha dourada, que é pra quest da Millicent. Eu não vou guiar vocês através da quest dela. Procura numa wiki aí que você acha. Mas você vai precisar prosseguir com ela até certo ponto. Em resumo é assim, você vai na cabana, fala com o velho até ele pedir pra você pegar a agulha. Você entrega a agulha pra ele, ele vai pedir um tempo com ela. Dá kit game, volta, fala com ele, ele vai entregar uma agulha consertada. Aí você segue através de Célia, abrindo o portal, fazendo o negocinho ali, o puzzlezinho das tochas. E segue pra cima da montanha até você encontrar ela numa capela. Lá você conversa com ela, entrega a agulha, ela vai usar. Descansa na graça, fala com ela de volta e como agradecimento ela vai te dar um talismã. Que nesse momento vai te ajudar bastante, pois ele te dá 5 de destreza a mais. E você vai precisar disso. O que a gente vai fazer é ir atrás de uma arma decente. Já que a primeira alternativa lá foi nerfada e não dava pra usar. Pra isso a gente vai fazer uma dungeon também em Kaelid chamada Cavernas do Cárcere. É uma dungeon cheia de cela, fechada uma hora. Você abre uma alavanca e as celas todas abrem, sabe? A única coisa que você precisa fazer é fazer a dungeon até o final. E depois do boss, ao invés de pegar o teleporte pra o início dela e sair, você vai continuar através da caverna, sair de um outro lado, que vai dar em Lingrave. Ali você vai pegar a arma, a regalha de... Essa espada, regalha de... Eu upei a minha espada ao máximo que dava. Lembra, procura os sinos das pedras de upgrade sempre que possível. Eu não vou mostrar isso aqui, mas é essencial você ter os materiais pra upar suas armas. Agora sim a gente vai voltar e fazer o castelo de Tempesvel. Pouca coisa você vai precisar fazer dentro dele é basicamente ruxar. Lá dentro você vai seguir até chegar nos telhados. E pelos telhados você vai fazer o caminho pra pegar o talismã, que tá em cima de uma torre bem alta. É o talismã que te dá bônus pra Jump Attack. Jump Attack é o canal nesse jogo. Também desça naquela parte que tem o elevador, que é um atalho, que tem aquela aranha, que parece uma aranha cheia de enxerto, assim, sabe? Chegando pelo elevador, pela esquerda, tem uma porta com uma estátua pra você inserir uma chave de pedra lá. E lá dentro você vai pegar a melhor adaga do jogo, a Misericord. Ela tem o ataque crítico mais forte do jogo todo. E lá pra frente, nossa, você vai ter um orgulho de ter essa faca com você. Depois de pegar essas coisas, você pode fazer teu caminho de preferência pro Godric. Fica à vontade. Mas antes de ir pro boss, aproveita e mata aqueles potes que tem bem na frente da graça antes da porta dele. Porque eles dropam um pote rachado. E você vai precisar da maior quantidade de potes rachados que você puder encontrar. Se você souber outros lugares que você pega, já aproveita o caminho e pega. Agora a gente vai derrotar o Godric. Esse aí é pato. A estratégia é essa aqui, ó. Godric chorará. Será? Ai, caceta. Ele é meio bostão, né? Acho que antes de matar ele, eu vou upar a espada e ver a melhoria que dá pra fazer ainda, né? É, eu juro que ele é pato. Eu que não tava preparado. Então a gente vai se preparar mais ainda. Vai até o Platô Altos e fala com a Raya. Eu falei que ela ria, né? No primeiro vídeo, mas daí eu vi falando no jogo e é a Raya que fala. Raya. Ela tá bem na frente ali do elevador. É só você falar com ela e você vai teleportar direto pra Mansão Vulcânica. Nessa altura aqui na gameplay eu já tava com a Regalia no nível 6 e lá na Mansão Vulcânica você encontra uma pedra sombria de nível 7. É a única antes de você avançar na história do jogo. Existia um skip pra pegar ela pulando pela ponte, mas isso foi corrigido num patch, então não dá pra fazer mais. Pelo menos eu não consegui fazer nas minhas tentativas. Então a gente vai ter que passar pelo gordão da pele divina que tá na porta antes da gente pegar essa nível 7. Né? É, isso também não tá na hora. Bora então se preparar pra matar esse gordo safado. Ele é fraco contra sono. Todos os pele divina são. Então a gente vai precisar se preparar pra fazer esse gordo dormir. Primeiramente a gente vai atrás da receita pra fazer materiais que façam o cara dormir. Em essência as bombas de sono. Fica no cemitério perto da onde a gente encontra o Kenneth. Que é um NPC que tem um forte em Lingrave, sabe? Em cima de um dos túmulos vai tá a receita. Ela permite que você use um cogumelo e um lírio de trina pra fazer uma bomba de sono. Eu falei que o lírio de trina era importante. E nem é pra essa parte aqui ainda. Depois de pegar a receita eu fui pra Reia Lucaria. Porque eu preciso de um elmo que tem lá pra equipar a espada que eu vou usar. Mas aí quando eu cheguei lá meu TDAH atacou e eu fui aproveitar o caminho e fazer outras coisas. Então eu já ajudei o Yura na quest dele pegar as cinzas da guerra que o cara dropa ali. Eu comprei os lírios e as flechas de trina que o vendedor escondido ali também vende. No caminho dentro da academia também peguei o Summon das marionetes arqueiras. E isso aí vai salvar lá pra frente. E depois ao invés de ir fazer o que eu precisava eu deixei a Virgem de Ferro me pegar lá no negócio. Lá embaixo tem algumas pedras de forja úteis. Que a gente costuma encontrar mais pra frente no jogo. Então isso já é um adianto. Também tem um atalho pra um canto importante do mapa. Só que pra chegar nesse atalho você tem que derrotar uma dupla de Virgens de Ferro. E nesse momento no nível que você tá é bem complicado de fazer. Eu não consegui. Então eu também deixei isso pra depois. Agora retomando a minha busca original pelo elmo de Reia Lucaria. Tem que derrotar o boss que parece a Cube do Naruto. Ele não deve ser muito problema. O problema é acertar ele mesmo. Mas ele tem pouco HP. E com o nível de arma que a gente tem agora ele já fica bem mais fraco. E aí depois dele logo em seguida na parte que você explora os telhados. Você precisa encontrar lá na parte de baixo pra direita do mapa. Um caranguejinho filhote de gelo ou de sono. Alguma coisa assim que fica ali. Porque matando ele ele dropa o elmo que a gente precisa. Que é o das cabeças gêmeas. Esse elmo dá mais inteligência. E a gente precisa dessa inteligência a mais pra poder equipar a espada de Santa Trina. E essa espada faz o gordo dormir. Eu quis aproveitar que eu tava já em Reia Lucaria no caminho pra Renala. E fui lá querer derrotar ela. No caminho tem aquele cavaleiro cariano pra gente derrotar né. Eu levei uma sorte meu irmão. Aí aí. Só comigo essas coisas velho. Aliás ali do lado do boss você também encontra mais alguns potes rachados pra posterioridade. Enfim. A Renala. Ai. Bom. Ela também não deu muito certo. Esse vídeo eu só apanhei né. Não é nada ainda. Ainda não é nada. Mas então vamos voltar. Deixar algumas coisas pra depois. E derrotar finalmente o Godric. Porque derrotando ele a gente ganha mais um slot pra equipar um talismã. E isso é muito importante pra nossa run. A estratégia foi o seguinte. Eu usei jump ataque da regalha. Com o talismã de buff pra jump ataque equipado. E depois de alguns ataques ele cai pra reposte. Só que ao invés de usar o reposte nele. Eu usava o weapon art da regalha de Yokade. E véio. Esse weapon art faz um regaço. Diorava que ele ia cair ali já véio. Por isso que eu ataquei de novo. Usando o summon pra distrair ele na segunda fase. Foi bem tranquilo de derrotar. 1.500 de dano. Tá massa né véio. Nele tá dando um dano bom. Tá bom né. Olha. Brabo. Devei ele me matar nisso? Ah não. Tem que cruzar o... Olha a mira destravou. Bem na hora que eu cheguei perto véio. I am the lord of all this golden and one day. E esse foi o segundo vídeo da nossa série do level 1 de Elden Ring. O que que vocês estão achando dos vídeos? Eu quero feedbacks. Comenta aí embaixo. Certo? Principalmente. Se você tá tentando fazer também. Comenta aí. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês. Tamo junto. Beijo na bunda. Não esquece do like. E até a próxima. Tchau.